Você gostaria de saber como que é um dia aqui de 4 de julho nos Estados Unidos? Fica ligadinho aí que eu vou te mostrar. Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Você está aqui no canal Orlando e hoje nós estamos indo para um lago para poder assistir os fogos do quadro de julho, né? Vamos ver. Eu já tentei vários anos aqui acompanhar. O único ano que eu vi uns fogos bem legais mesmo foi no Magic Kingdom porque os outros lugares que eu fui, foi meio frustrado. Vamos ver hoje, vou mostrar para vocês. Então galera, agora a gente está indo lá para o lugar. Olha o meu filho atrás. Olha o Mário aqui. Do lado. E a gente está indo lá, andando. Vou mostrar aqui o estacionamento do lugar, tá? E vamos lá. Bora lá? Aqui é o estacionamento que a gente estacionou o carro. Olha, tudo cheio de polícia. Então, por enquanto, está tudo tranquilinho. Olha, chegamos aqui no quarto. Que parece mais uma praia aqui. Mas que a gente está perto do mar. Olha que demais, gente. Olha que demais. Olha que demais. Olha só que demais, gente. Parece que a gente está perto da... Tinha uma praia, né? Olha que demais. E galera, dá uma olhadinha na foto que eu tirei da placa, bem pertinho da gente lá, perto do lago. Não alimente os alligators. E, claro, né? Algumas poses para fotos. Que eu amo foto. Impressionante, né? Esse é o evento mais americano que eu já fui até hoje. Olha aqui, ó. Olha só atrás de mim. Que legal. Todo mundo sentadinho para assistir os fogos. E agora a gente está pertinho do lago. Vamos ver o que vai aparecer ali nesse lago. Se é alligators ou se é fogos. Então, galera. Olha só. Para atualizar todo mundo. Aqui a gente está aguardando o horário. Que vai ser por volta das 21h15. E vamos esperar. Vamos aguardar o que vai acontecer. Tem alguns fogos ali, ó. A musiquinha do fundo. Tomara que o YouTube não corte, né? Bora lá? Bom, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei a experiência de ter assistido esse evento. É a primeira vez em quatro anos que eu participo realmente do 4 de julho. Esse momento bem patriota do americano. Então, eu parecia que eu estava dentro de um filme americano. Na verdade, eu me senti assim. Ainda mais nesse momento, né? Que a gente está realmente voltando ao normal aqui. Não usando mais máscaras. Foi bem legal. As pessoas estavam bem à vontade. Um evento super organizado. Então, eu amei realmente ter vivido essa experiência. E até o próximo vídeo. Se inscreva. Dê o like. Compartilhe. E bora lá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.